Todos os dias Quando não choro, fico triste, acabronhado Faz poucos dias que eu deixei a minha terra Por isso ainda não estou acostumado Minha vontade é de voltar brevemente Previver aquela vida do passado Alô, nova fauna, minha querência amada Daqui um pouco estarei chegando por aí Pra tomar um chimarrão com meus amigos Sinto saudade do relincho do alazão Cavalo bueno numa parte de rodeio Nunca enjeitei proposta de adversário Numa carreira na largada de jardeio Lembro também do meu cachorro poleira Meu companheiro nos trabalhos e nos passeios Nunca negou nas horas de precisão Grande confiança pra cuidar do meu arreio Porém aqui tudo é muito diferente É cidade lá onde eu morava, é campanha Não ouço o berro das ovelhas e nem do gado Por essas faltas um gaúcho muito estranha Como era lindo levantar de madrugada No inverno fazer fogo no galpão Ouvi o barulho do pingo na escrivaria Comendo milho e eu tomando um chimarrão Deixei meu pai, minha mãe e meus irmãos E os meus amigos, bons companheiros de farra Lembro as palavras da prenda que muito amo Que a todo momento o meu pensamento amarra O meu desejo de um dia ser artista Foi o motivo de eu fazer minha partida Sei que aqui tenho oportunidade De com minha gaita ser alguém na minha vida